É uma merda, vive só fora do ar, não tem um filho da puta aqui dentro pra cuidar desta merda, não sei o que que eu tô fazendo aqui, todo dia essa merda tá fora do ar, todo dia essa merda está fora do ar! Cala a boca, filho da puta, cala a boca, sai daqui, sai daqui, suma daqui! É, uma hora diz que tem que botar um bait, outra hora é um cagait, outra hora é um bostait. Ah, vai cagar! Vocês trocados por merda é caro, eu admiro mais a merda do que vocês! Deixa, idiota, mas tu é burro demais, tu é burro demais! Porra! Eu não tenho nada contra ninguém, tô cagando e andando, eu tô cuidando da minha vida, se eu não cuidar da minha vida, ninguém vai lavar minha cueca com meu peido, quando fica aquela...